Vamos, amor Vamos viver Você agora somos um e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias de histórias de amor O assunto é nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, rica pirinha Água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, rica pirinha Água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Vamos, amor Bora curtir, vamos pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar É, bora viver Você agora somos um e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada E nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Ideias de histórias de amor O assunto é nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, rica pirinha Água de coco, cervejinha Pé na areia, rica pirinha Água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, rica pirinha Água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, rica pirinha Água de coco, cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Simbora, obrigada Obrigado, tudo Obrigado, tudo Obrigado, tudo